Fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal Authentic Games, estamos aqui pessoal trazendo pra vocês mais um vídeo de Roblox junto com a Mi! E aí pessoal, me falando! Mi, hoje nós estamos aqui em um simulador de construção de casa, e você já pensou em ter uma casa sua no Roblox? Nossa, que legal TT, agora a gente vai poder brincar um pouco de The Sims dentro do Roblox e fazer a nossa própria casa? Ó Mi, vamos aproveitar que tem dois lotes à venda, então dá pra comprar uma casa aqui e a outra ali do lado, eu vou pegar essa casa aqui ó, será que eu consigo? Ó, conseguiu TT! Parabéns, agora você pode começar a sua casa né? Mi, eu tô ganhando dinheiro pelo correio véi! Eu também TT, olha só um monte de dolarzinhos gente! Mano, a galera tá me enviando dinheiro no correio, como assim? Ó, eu vou comprar um chãozinho pra minha casa Mi, comprei! É, a foundation, só que é muito caro TT, olha só, agora a gente precisa de 50 dólares pra construir as paredes, que roubo! Nossa, mas Mi, construir uma casa é um pouco caro mesmo, velho! Ai, é verdade! No final das contas, a casa, mano, fazer uma casa é um pouquinho complicado, mas nós vamos conseguir tanto que ó, eu já vou conseguir fazer a parede da minha casa! Tá? Ah, nossa, mas você tá ganhando mais dinheiro do que eu, TT! Ah, mano, eu tô investindo aqui Mi, tô sendo um bom... E olha a maninha, falou que ela ama meu canal, ela falou que é a minha maninha desde os mil inscritos! Obrigado, Val! Você vai ser a minha primeira vizinha! Vamos ver se ela tem uma casa aqui do lado? Que amor! Pois é, a galera se puxou, TT! Olha só que bonita a casa deles! Que legal essa árvore! Nossa, olha essa daqui Mi! Essa daqui ela tem, mano, uma garagem, tem um laguinho na casa dela! Que show, cara! Muito massa! E ela tá com uma plaquinha, tipo, nós queremos bigodinhos falsos? Como assim? Nós queremos bigodinhos! Olha a nossa vizinha! Será que ela deixa a gente entrar dentro da casa dela, Mi? Será? Eu acho que vai ser a invasão do El Bigodon aqui! Entrei na casa da vizinha! Nossa, Mi! TT, uma mansão, TT! Olha isso! Que isso! Olha a luz do TT, de bolinhas! Que coisa mais linda! Olha a cozinha da casa dela, velho! É muito bonita, Mi! Olha esse quadro de gatinho! Que gracinha! Muito bem decorado! E assim até já nos inspira, né? Pra ver como que... Mi! Uau! Olha a luz do TT! Bora fazer um churrasco, uma festa na piscina! A TT já invadiu, galera! Já invadiu! Mi, eu achei a casa... Eu já olhei pra casa da nossa vizinha e foi super inspirador pra nossa casa ser assim também, Mi! Eu achei muito legal, velho, a casa dela! Muito show! Ó, vamos ver então o que a gente pode fazer! Ó, vou pegar aqui mais dinheiro! Tô com 250! Mi, eu já vou comprar sabe o que? O quê? Eu vou comprar isso daqui de 330, família! Eu não sei o que é, mas deve ser... Ah, eu acho que é a cerca, será? Ah, deixa eu ver aqui... Ah, redinha seria cerca? Ah, eu não sei muito bem assim! Eu acho que é, mas não tenho certeza! Mi, a minha é a casa 12! E o seu é qual que seria? Qual que é a sua casa? A minha... Deixa eu dar uma olhada... Onde que vê o número da casa? Aqui, ó! Deixa eu ver a minha vizinha... A sua é a casa 14, Mi! Ah, é verdade! Não tinha visto o que tava aí! Tá, olha só! Eu já tenho 308, agora eu tô com 347! Eu acho que eu vou comprar, TT! Uou! As paredes internas... Mi, eu comprei... Olha só, eu comprei um negocinho aqui pra minha casa, eu comprei os jardinzinhos aqui do lado, vai! Ai, que bonitinho! Tem que ter os arbustinhos! Claro! São as cercas vivas! Eu acho que tinha um desenho com esse nome! Ah, deixa eu ver um negócio, Mi! A gente pode ir... Uh! Hello, vizinho! Eu cumprimentei! Eu cliquei ali, ó, em Emotions, e aí eu dei um wave! Olá, vizinho! Uh! 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 Point, ó! Pega na minha mão! Deixa eu ver aqui! Vamos dançar, TT! Deixa eu ver! Uh! Vamos, Mi! Deixa eu ver! Olha aqui, ó! Uou! Rampar! Gangnam Style! Tan, 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 tan! É a festa dos vizinhos, mano! Vizinho novo na região! Uh! Peguei mais dinheiro! Nossa! Mi, ó! Que isso, galera! Vou comprar agora! Uau! Comprei as paredes de dentro... Nome! A minha casa vai ser gigante! Olha o tamanho dela, família! Sério, maninhos e maninhas, se vocês querem ver a casa do Authentic pronta, igual ela tá perguntando ali, ó, tu é o Authentic? Família, vai aí embaixo, deixa o joinha no vídeo, galera! Sério, ajuda bastante quando vocês deixam o joinha e se inscrevem no canal, porque o YouTube não manda os vídeos pra vocês, então se inscreve no meu canal, no Dami, que ajuda muito, família! Mesmo, não é mesmo, amiga? Nossa, se ajuda, galera! O apoio de vocês é muito importante pra gente, por isso que é sempre legal vocês passarem pra ver quando tem vídeos novos e ficarem sempre por dentro das redes sociais. Tietê, olha tudo que eu já fiz na minha casa! Nossa, Tietê, olha ali, eu já tenho até telhado! Do quê? Nossa, sua casa tá gigante! Nossa, já tem tapete, já, Mi? Tá muito show, cara! Parabéns! A Mi, eu comecei pro outro lado, Mi, quer ver ela? Quero ver! Ó, eu comecei a minha casa fazendo primeiro ali, ó, a parte de dentro dela, aqui, só que ela ainda não tem o chão, Mi. Mas ela tá ficando... Hum, tá sem tapete! Tá surgindo ela, ela tá indo de pouquinho em pouquinho, ó. Tá! Vou pegar mais dinheirinho aqui, ó, Mi. Ganhei, né? Ganhei um pouquinho mais de dinheiro e eu vou comprar o telhado! Uou! Uau, que show, cara! Muito legal! Daqui a pouco eu vou conseguir comprar o chão pra ela, que ainda não tá dando, não, Mi. Só que agora parece que quanto mais a gente compra as coisas da casa... Ó, meus vizinhos chegando, mano! Ah, que massa! Meu Deus, roubaram o meu dinheiro, Tietê! O quê? Sério? Eu não sei! Passaram aqui no meu negócio, coletaram meu money money! Será que dá? Não, não tem como pegar o dinheiro dos outros, Mi. Acho que não, né? É só você pode pegar. Mi, sabe o que é legal? É que os nossos inscritos são nossos vizinhos, velho! Que massa! A gente tem que dar uma festa depois, Tietê! Olha ali, Tietê! Eu comprei a porta de entrada! Nossa! Mi, ficou muito bonita, tá? Tô, né? Agora eu vou comprar aqui as janelas. Olha que chique! Boa! Tá, eu vou voltar pra minha casa pra tentar comprar um pouquinho mais de coisa. Deixa eu ver o que vai dar agora. Ó, galera! 300 de dinheirinho! Eu vou comprar as portas de entrada também. Ah, eu não tenho dinheiro ainda. Calma aí. Pronto. As portas de entrada da minha casinha. E agora, nossa! Minha, minha também tá ficando bonitinha, velho! Deixa eu ver, deixa eu ver! Ai, que bonitinho! Eu adoro esse estilo de casa. Eu acho tão bonito, gente. Eu queria morar numa assim. Ó, daqui a pouco eu vou conseguir comprar a porta de entrada e a janela dele também. Ó, não! Não, meu Deus! Eu não acredito que ele tá realmente no servidor, velho! Minha, você é meu vizinho? Vou até dançar pra ele, ó, minha, ó. Tô dançando a dança da minhoca, ó. Ai, que bonitinho! Vai, tira, mano! Dança da minhoca! Uh! Tira, 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 tira! Mano, o cara não tá entendendo nada. Ele me acendou pra mim. Tira, 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 tira! Número um, vai, comemora com o vizinho, velho! Aqui, ó. Vai, vizinho! Opa, grande style! Caraca, olha, a primeira, mano, a primeira festa de vizinhos aqui na vizinhança, galera! Que maneiro! Ai, ele tá rindo da gente! Ele tá rindo! Uma coisa certa, acho que nós somos os mais animados do servidor. Olha, a Mia, ela chamou pra gente ver a casa dela! Que legal! Qual será? Deixa eu falar com ela. Vai, ela aqui, ó. Ó, vamos seguir ela. Ui, mano! Ah, essa esteira trichou, cara. Parece aquelas de aeroporto. Sim! Ó, vamos ver a casa que ela terminou. A casa da maninha. Visitando a casa dos maninhos. Eita, tá vindo... Nossa, olha ali! Tem uma pessoa armada! Que medo, gente! Como assim? Como que compra essas coisas? Mia, tem um shopping aqui do lado. Parece que é assim. Que show! Depois a gente pode visitar. Nossa, olha a casa dela, Mia. Vamos dar uma olhada. Lindo! Tem na garagem... A lavanderia! Tem carro, Tate? Na verdade, aqui tá sem carro. Olha, tem um banheiro, cara. Que massa! Tem um banheiro. A casa dela é bem parecida com aquela outra que a gente viu, Mia. Ah, será que todas são iguais? Acho que sim. Acho que deve ser um padrão em que a gente vai comprando as coisas, né? E ele vai imobiliando pra gente. Olha, já podemos gravar vídeo. Já tô sentada aqui no computador. E olha, ela chamou pro jantar. E aí, pessoal! Ó, Mia, vou pegar... Eu tenho como pegar refrigerante de suco na geladeira. É, meu, deixa eu ver. Quer ver, ó? Eu tinha visto ali que alguém tinha pego. É só clicar, será? Não, eu não consegui, ó. Ele tá tomando refrigerante. Ó, eu também não consegui. A não ser que ele compre em outro lugar. Será que ela é naquela loja? Hum, não faço ideia, Mia. Ó, ele tá só olhando ali, ó. Beleza. Tá, tudo bem. Maninha, foi muito legal visitar a sua casa. Você tem uma casa muito bonita. Eu amei o seu sofá. Eu amei as suas janelas dentro da casa. Olha aqui o seu quarto. Nossa, tem que ter um quadro aqui. Mas, Mia, o dever me chama aí. Eu preciso terminar a minha casa. Vamos continuar construindo. Nossa, que quadro lindo esse aqui, velho. Que linda essa cama. TT, olha que show. Essa estante de livros, de árvores. Em formato de uma árvore. Cara, muito show. Falta só piscina e o lago e árvore. Mas é porque são muito caros. Muito mesmo. Maninha, essa casa tá linda, velho. Eu amei conhecer ela. Só que agora eu preciso do dever me chama, Mia. Tem que trabalhar. Eu vou trabalhar, Mia. Olha lá, eu fiquei curiosa depois pra ver o que tem naquele shopping. Será que são móveis? Será que são coisas pra gente mesmo? Será que é só VIP que pode entrar? Você falou bem-vindo. Pode ser que sim, TT. Ó, Mia, dá pra comprar carro. Mano, dá pra comprar uma moto. Dá pra comprar carro. Só que isso daqui tem que ser VIP pra conseguir isso aqui, Mia. Gente, o que é um body swap? É pra trocar de corpo? Que coisa maluca, tchê. Tapete mágico, TT. Será que a gente voa nele? É, Mia, isso daqui é pra quem é VIP no jogo. A gente não vai conseguir. Porque a gente ainda nem tem uma casa, velho. Quanto mais você vê, velho. A gente ainda pobreceia. Mano, tá pobreceia. Mano, tá pobreceia. Começando de baixo. Tamo começando a vida, ó. Mia, eu tô correndo, velho. Vamos na esteirinha aqui. Volta pra nossa casa. Olha, eu vi um flash. Cara, eu sou tão perdida que eu nem sei mais qual que é a minha casa. Deixa eu ver. Mia, a nossa casa. A minha era a casa número 12, velho. É essa daqui? Ó, acho que é a minha. Essa daqui é a do R. Ih, eu tô perdendo. Essa aqui, viu? Ó, aqui, a minha. Boa, o bom é que eu juntei um bocado de dinheiro. Nossa, 2 mil. É verdade. Hora de investir na minha casa. Comprei isso. Pô, 2.500. Para comprar aqui as cerquinhas do lado de fora. Nossa, Mia. Tô comprando tudo, velho. Eu também. Porta da garagem. Comprar as lâmpadas. A porta de entrada. Nossa, vai dar pra comprar bastante coisa, TT. Olha, eu comprei até o Hall. Uau. A minha casa. Sério, ela tá muito bonita. Eu comprei já um tantão de imóvel aqui pra dentro dela. Já tem... Olha aí. Agora aqui é caro, galera. Nossa, aqui é bem carinho, vai. As coisas aqui. É. A gente vai ter que esperar bastante tempo. Eu consegui o banheiro, a porta de entrada, a porta da garagem e o Hall. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer pelo menos um quarto pra eu ter um lugar pra dormir essa noite, Mia. Porque ninguém merece não ter... Ah, verdade. Não dormir no chão, velho. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui é um... Ó, aqui tem um quarto, galera. A gente pode comprar esse ou comprar esse quarto inteiro de 1.500, velho. Nossa, mas eu vou precisar comprar uma porta aqui. Ó, eu comprei um quarto bem simples, TT. Eu acho que é um quarto de menina, porque ele tem um quadrinho legal, assim, de menina. Mas eu não sei se tu percebeu que a gente agora chegou nesse nível da casa e a gente tá ganhando muito dinheiro, muito rápido, TT. Ó, você tá ganhando 18, 18, Mia. Tá indo bem. Ó, quer ver? Ó, já tô com 700 de novo. Vê esse meu quarto aqui, ó. Entra aqui, ó. Nesse. Ó, eu comprei esse, tá vendo? É um quarto de visita. E agora eu vou comprar mais um banheiro. É, pode ser. Olha que bonito esse banheiro, TT. Nossa. Olha isso. Olha que show. Olha, eu ia tentar tomar... Pô, eu vou tomar um banho. Ah! Velho! Chuvá, chuvá. Eu vou ter um banheiro. Uhul. Mano, olha que banhinho gostoso. Ah! Vai sujar, hein? Nossa, Mia. A porta do seu banheiro é automática, igual o de shopping, velho. Sério? Que show. Deixa eu ver. Vai lá pra você ver. Família, eu queria lembrar também vocês, meninos e meninhas, se vocês querem me conhecer. Sábado, dia 23 de junho, em Divinópolis, Minas Gerais, no Espaço Cultural da Vinci. E domingo, 24 de junho, em São José do Rio Preto, São Paulo, no Teatro Paulo Moura, família. Uou! Olha lá, o banhinho falou que ele tá falando do evento, mano. Ah, sério? Que massa! Que da hora! A galera já até sabe quando eu vou falar das coisas, mano. Os banhinhos e meninhas já acompanham muito. E, Mia, eu vou fazer o meu quarto pra passar a primeira noite aqui, ó. Comprei um quartão de mil... Nossa, Mia. Uau! Já comprei quarto. Comprei o meu banheiro com suíte. E dá pra comprar meu closet! Uou! Mia, eu fiz um quarto gigante, velho. Nossa, tá muito da hora. Galera, o meu primeiro quarto... Não, olha que bonito o quarto do Authentic, velho. Nossa, Mia. Olha, o banheiro também, ele só não tem um lugar pra tomar banho. Mas tem pra eu tomar, ó. Escovar os dentes, mano. Bonitinho. Legal. Tem um lugar pra eu fazer meu cocô. Uh! Tô fazendo cocô! Ah, como assim? Eu fiz cocô com o meu inscrito dentro do banheiro, não. Sim, gente. Ó, gente, eu vou pular na cama do Authentic. Uou! Uou! Vamos pular, vamos pular, vamos fazer guerra de travesseiro. Uhul! Mas, bom, família, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora. Tamo junto, família. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Jesus amou muito vocês. Valeu, família. Tchau. Uhul! Tchau. 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 Tchau.